Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natasha, bem-vindos ao meu guia de missões do Diablo 2 Resurrected. Eu resolvi fazer esse guia para complementar o meu guia de platina, a princípio eu não fiz porque eu jogo há muito tempo, eu não achei que eu não pudesse ter dificuldade para fazer as missões, mas eu sei que algumas pessoas que são novatas principalmente não sabem fazer todas, então eu vou mostrar para vocês como fazer cada uma dividida por ato, então esse é do ato 1. Eu fiz já a maioria das missões, mas eu vou mostrar como fazer, tá? Então, para a primeira missão aqui, né, Covil do Mal, você ativa ela falando com a cara a primeira vez, mas não é necessário que você converse com ela, você pode simplesmente ir até lá, eu estou aqui com o meu personagem em level 94, né, para ir mais fácil, e aí aqui você precisa matar todos os inimigos, tá? Quando você matar todos os inimigos, e aí toma um pouquinho de cuidado que tem esses xamãs aqui que ressuscitam os carinhas, né? E aí quando você terminar de matar todos os inimigos, uma luz vai iluminar melhor a caverna, para você ter certeza de que você matou todos, e também quando tiver pouquinho vai mostrar a contagem dos que estão faltando, e aí você volta aqui para conversar com ela, ela vai dar um ponto de skill, e vai aparecer a opção de resetar as suas skills, tá? Então, você tem essa opção de resetar as suas skills três vezes, porque tem três dificuldades. Seguindo aqui, a gente tem a segunda missão, que é o Cemitério das Irmãs. Então, gente, é o seguinte, você aqui na segunda área, O caminho aqui, ele vai te levar para duas áreas diferentes. Uma delas, você vai prosseguir com a história, e na outra vai ter o Cemitério, tá? Esse aqui prossegue com a história, e na outra a gente vai ter, então, o Cemitério. Deixa eu achar o Cemitério aqui. Então, você pode seguir o caminho para facilitar para você. Aí, chegando aqui no Cemitério, pode ser um pouco difícil, né? Você tem que matar essa rapina sangrenta aqui, a Bloodraven, e aí você volta, né? Não precisa nem falar com ninguém, mas... Olha só. Quando é que ela ativa? Quando você conversa aqui com a Caxia. Quando você completa a quest, você conversa com ela, você vai ganhar o seu primeiro seguidor, que é a Batedora, tá? Beleza, deixa eu comprar uns TP aqui. Bom, indo agora para a terceira quest, a busca por Caim. Pra você salvar o Caim, você vai ter que andar aqui até, na verdade, até o Campo Rochoso aqui, o Stonefield, e você vai ter que encontrar a passagem subterrânea através do caminho. Você encontrando a passagem subterrânea, a saída dela vai ser lá... Deixa eu dar um TP. Vai sair lá na outra área, que é a Floresta Sombria, tá? Então, você vai sair e também ali, através da caverna, e aí você tem que encontrar essa árvore. Ela vai estar guardada por esses Brutamontes aqui. Você vem aqui na árvore, interage com a árvore, vai cair um pergaminho. Com posse desse pergaminho, você vem até aqui na cara, conversa com ela, ela vai decifrar o pergaminho, vai atualizar a quest, e se você abrir o pergaminho, ele vai falar uma ordem que você tem que apertar as pedras aqui no Campo Rochoso. Que, por acaso, eu já vi aqui no meu mapa onde estão as pedras. Essas pedras, elas estão sempre, tá sempre próximo do caminho. Não tá tão próximo assim, mas dá pra ver que tá próximo. Aí, não necessariamente você tem que ler o pergaminho, mas você tem que ativar as pedras na ordem correta. Ativando as pedras, vai abrir esse portal pra Tristran. E aí, gritando aqui na jaula, que eu já libertei, vai estar o Caim. E aqui é um ótimo lugar pra você farmar um XP também, tá? A hora que você volta, o Caim vai aparecer na cidade, você conversa com ele. E aí, ele vai identificar os itens de graça pra você. E depois você volta aqui e fala com a cara. E vai completar a quest e ela vai te dar um anel. Muito legal, tá? Prosseguindo, a quarta quest, a Torre Esquecida. Existe um lugar, eu não lembro agora se é na Planície Géria ou no Campo Rochoso, que vai iniciar a quest, mas também não precisa. Você vem aqui no Charco Tenebroso, ou Black Marsh. E aqui você vai procurar a Torre Esquecida, Forgotten Tower. Aqui, achei. Então você vai encontrar essa torre aqui, que é uma torre que, por acaso, ela cresce pra baixo. E aí você vai navegar pelos andares da torre. É um lugar muito legal. É bom pra farmar aqui também. Tô encontrando na sorte. Beleza. Você chegando no nível 5, aqui no final, você vai encontrar a mulherzinha aqui. Deixa eu ver o nome aqui. A Condessa, Countess. E isso vai completar a quest. A Condessa, ela quase sempre vai dropar uma runa. A runa aqui. Tá bom? Então, é interessante. Quase sempre ela vai dropar uma runa pra você. Tá legal? E aí, completa a quest. Então, é legal farmar aqui. Próxima missão. Ferramentas do ofício. Essa daqui, quando você chegar aqui no claustro externo. Isso. Claustro externo. Você vai adentrando aqui na área. Aqui, ó. Dessa parte, é... Nem sempre você vai encontrar o caminho certinho, tá? E aí, aqui você vai encontrar o ferreiro, que é um minotauro. Aí, aqui, ó. Não precisa matar ele, mas ele vai te dar trabalho. Você vai interagir aqui com essa forja. Aqui, tá vendo? Tem um desenho no mapa do martelinho. Vai cair o martelinho. Você pega o martelinho. E aí, você vem aqui e entrega o martelinho pra Charcy. E aí, vai ficar assim a sua missão, ó. Charcy Buirar um item com poder mágico. Pra você completar, não precisa, tá? Mas pra você completar, você pode comprar algum item. Eu vou comprar um item aqui, ó. Ele tem que ser um item normal, de texto branco, tá? E aí, é legal que você usa aqui a opção em Buir. Você vai ganhar um item raro. Então, pode te ajudar. Escolha bem o item que você vai fazer. E aí, ela fez um item legalzinho pra mim. E aí, vai completar a missão. A última, por incrível que pareça, é a única que realmente você precisa fazer aqui no ato 1, tá? Que é matar o chefe, a Andariel. Então, você poderia ir direto pra lá. Quando você passar da prisão, e aí você vai chegar nessa área aqui. Nessa área, você vai encontrar a entrada para as catacumbas. E aí, você vai procurando as catacumbas. Eu vou cortar um pouquinho de caminho. Eu vou pelo waypoint aqui. E aí, no nível 4 das catacumbas, vai estar a Andariel te esperando. E aí, basta você matar ela, que você vai passar. Poxa, demorou um pouquinho pra achar, né? Então, chegando aqui. Obviamente, você não vai ter teleporte. Então, é bom você limpar, né? Essa galera aqui, matar todo mundo. Porque é uma luta contra o chefe. E aí, aqui tem a Andariel, tá? Dependendo do personagem, você vai atrair a Andariel aqui pra trás. E você pode ficar usando esse poço aqui pra, tipo, bater nela e sair correndo. E aí, matando a Andariel, a quest tá quase completa. Então, o que vai acontecer? Depois de um tempo, vai abrir um portal. Aí você pode abrir o seu próprio portal. Aí você vai conversar ali com a galera. Não lembro com o Caim, acho que tem que falar. A cara, eu não lembro. Mas no final, você conversa com a Reeve. E ele vai dar a opção pra ir para o leste. Pra você ir pro próximo ato. E aí são as missões do ato 1, beleza? Então, deixa seu like, se ajudou. Se inscreva no canal, se não é inscrito ainda. E até a próxima!